Não desligue ainda, estamos apenas começando. Não desligue ainda, estamos começando. A nossa sociedade está podre até a sua raiz. E uma podridão como essa acaba deixando ecos que dão espaço para coisas piores tomarem seu lugar. E agora é hora de agir. E você sabe o que fazer. Então vá, faça, faça agora! I can almost feel your love in arms again. I can almost feel your love in arms again. Obrigado.